Senhor, não foi fácil te encontrar aqui Minha filha está quase morrendo lá em casa Me falaram que o Senhor pode curar Se não for pedir muito, Jesus, passa lá em casa Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida Passa lá em casa, Jesus, vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura, a casa é Tua, é Tua Eu creio que Jesus está passando lá Filho, eu tô indo lá Em direção ao Teu problema Filho, eu tô indo lá Pra mim não existe dilema A promessa não morreu, a herança está de pé Não perca a Tua fé Talita, cume, levanta, menina Talita, cume, levanta Tem vida Tem vida Tem vida Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida E passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa Mexe na estrutura A casa é Tua, é Tua Passa lá em casa Pode fazer morada Pode fazer morada Passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Cura minha família Traz vida, traz vida, traz vida Mas passa lá em casa, Jesus Vai na minha casa, Jesus Mexe na estrutura A casa é Tua, é Tua Passa lá em casa É Tua, é Tua, é Tua Passa lá em casa Cura minha família O que é isso?